...de lixo para o mar. Deposite-o nos caixotes de lixo ou cinzeiros de embarcação. Não deite papel nos sanitários para evitar entupimentos. Em caso de comportamentos abusivos, o mestre tem um momento na paragem para banhos. Novas indicações serão comunicadas. Por motivos de segurança, por favor... ...is 90 metros longos e 8 metros wide, e construído according to the strictest European Marine Fire and Guarding Safety Standards. Emiliando a equipe de bar, de salons de passagers, de 2 salles de bain et d'un pont supérieur. Resulta-tut. Não deixe de gobelets, de cigarettes ou outro déchets à la mer. Não deixe de gobelets. Não deixe de gobelets queiram. Emiliando o mar. É as queixotes nas costas Marcos de naquilas. E as queixotes no colar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.